Quem aí não gostaria de ter uma lavanderia de Pinterest com tudo organizado, cada coisa em seu lugar? O vídeo de hoje vai dar algumas dicas para você poder fazer isso antes de acabar a quarentena. Que tal, hein? Vem comigo ver as dicas de hoje. Uma lavanderia bonita e organizada, sem gastar muito. Será que é possível? O vídeo de hoje traz mais dicas e inspirações e dessa vez para esse ambiente um pouco renegado dentro da decoração. Então vem comigo ver essas dicas, mas antes já deixa aqui no comentário se você acha que ainda tem algum outro ambiente da casa que a gente pode trazer. Curte se você gosta desse tipo de vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. A lavanderia normalmente é um ambiente pequeno. Muitas vezes nem é um ambiente separado. Faz parte até da própria cozinha. E é um ambiente que a gente tem coisas grandes, como uma máquina de lavar, além de ter que guardar baldes, vassouras, aspirador, tábua de passar. Coisas que realmente ocupam muito espaço. Então realmente a gente precisa pensar de uma forma bem prática e funcional para conseguir deixar esse ambiente tanto bacana e bem funcional realmente para o dia a dia. Quando a gente pensa em lavanderia, a primeira coisa que a gente tem que entender que vai estar ali naquele espaço é qual é o modelo da máquina de lavar e como é que é o tanque que você tem. Se você tem uma máquina que abre na frente, que é super indicado para os espaços menores, a gente consegue aproveitar a parte de cima. E dessa forma é sempre muito bacana de fazer uma bancada para realmente você ter aquela área ali de apoio. E fazendo uma bancada para cima da máquina, a gente pode embutir um tanque de inox que fica tanto mais atrativo ali, mais bonito, como também mais prático. Porque ele ocupa muito menos espaço do que um tanque convencional. E daí dessa forma você pode inclusive fazer um armário embaixo do tanque e aproveitar esse espaço para guardar ali balde, produto de limpeza, outras coisas que você precisa ter nessa área que você não quer deixar aparente. Se a tua máquina é de abrir para cima, se você tem uma máquina de secar separado, a gente sempre vai ter que estudar quais são as possibilidades ali para aproveitar melhor o espaço. Mas daí nem sempre vai valer a pena criar uma bancada para fazer um tanque realmente, porque às vezes o espaço que vai sobrar para isso é muito pequenininho. Aí vale mais a pena deixar o tanque normal mesmo, às vezes dá para criar ali algum tipo de imóvel solto que você consiga esconder também algumas coisas, mas sem ter que estar trocando o seu tanque. Tudo vai realmente do aproveitamento do espaço que você tem junto com o que você já tem ali. Mas se você tem a tua lavanderia junto com a cozinha, realmente estude fazer essa mudança de ter a máquina que vai te deixar ter um aproveitamento melhor desse espaço e ter o tanque também de uma forma que te dá um aproveitamento melhor. Porque realmente é uma diferença de espaço que você não acredita depois que você faz essa mudança. E ainda falando nessas cozinhas que são juntos com a lavanderia, a gente tem duas formas de tratar isso. Ou a gente realmente entende isso como um espaço único que visualmente vai te dar uma amplitude, mas você tem uma lavanderia dentro da sua cozinha e muitas vezes você vai ter ali roupa estendida, você vai ter alguns usos juntos que nem todo mundo gosta e não tem problema. A gente pode também ter uma separação. Só que quando a gente pensa nessa separação, a gente tem que prestar atenção de onde vem a sua luz e onde fica a janela para ventilar também. E na maioria dos casos isso está na lavanderia e não na cozinha. Então por mais que você possa ter uma separação, o ideal é usar ali uma separação com vidro, que é para ter a luz entrando, e saber que quando você vai cozinhar, ainda assim é legal que você abra essa porta de vidro para usar a janela para ventilar também. Então acaba sendo uma separação, mas que ainda tem uma integração, não dá para simplesmente fingir que é outro cômodo. E como a gente tem muita coisa para guardar nessa área, a gente precisa ter armários, formas de armazenar tudo isso. Então é sempre legal a gente conseguir pensar num armário alto, sempre que possível, porque daí você consegue colocar a sua vassoura, sua tábua, uma pequena escada, coisas que precisam de altura, mas que não precisam de profundidade. Então pode ser que por mais que você não tenha uma lavanderia muito grande, você consegue fazer um armário fininho. Tem alguns até que já vendem prontos, que são justamente para guardar esse tipo de coisa. Ele não vai ocupar muito espaço, mas vai te dar esse apoio para você não deixar essas coisas aparentes, porque não são bonitas para estar ali para você ficar vendo. Além disso, a gente pode, como eu já disse, aproveitar embaixo do tanque para guardar as coisas que são um pouquinho maiores, mas que também você não quer que deixe aparente. E a gente pode também trabalhar com prateleiras, dependendo do caso da lavanderia, mas daí tentar colocar algumas coisas para você deixar o que vai ficar aparente de uma forma um pouco menos feia, porque os produtos de limpeza não são coisas que são realmente decorativas, né? Mas para instalar, sejam essas prateleiras ou até os móveis mesmo, ali onde está o tanque e a máquina, tem que tomar bastante cuidado porque é ali onde passa toda a hidráulica. E normalmente você tem, inclusive, prumadas hidráulicas, que passam não só a tua, como dos seus vizinhos, se você mora num prédio, por exemplo. Então realmente tem que tomar bastante cuidado. Se você conseguir ter o projeto hidráulico do edifício, da sua casa, para tentar seguir o máximo ali para não pegar um cano, ótimo. Se não, realmente tomar o cuidado e tentar fugir das linhas aonde estão instalados, mas mesmo assim a gente não pode ter certeza de onde estão passando esses canos. Então realmente tomar bastante cuidado quando você estiver instalando as coisas nessa parede, que realmente é uma parede hidráulica. Uma dica bacana na hora que você estiver planejando os seus móveis, aí principalmente se você tem uma lavanderia um pouquinho maior, é você ter um cabideiro junto com o teu móvel, que ele pode servir tanto para na hora que você tira a roupa da máquina, você deixar ela de uma forma que ela vai ficar estendida ali, não simplesmente dobrar, e para depois que você passar, você já ter também um lugar para ir deixando todas as roupas. Fica um pouco mais prático, dependendo, é claro, da forma que você costuma trabalhar com a lavanderia. E para quem tem pets em casa, usar o espaço de armazenamento na lavanderia pode ser bem útil também para esconder o que não quer deixar aparente em outros lugares. Então, ter um espaço para guardar ração, para guardar os produtos que você usa para o seu pet, e até, no caso dos gatos, ter um espaço para a caixa de areia, seja aparente ou escondidinha mesmo. E como em qualquer outro lugar da casa? Se você deixar mais organizado, vai te ajudar muito no dia a dia. Então, trazer itens de organização para dentro desse espaço pode ser bem interessante também. Caixas onde você deixe bem separadinho todos os produtos, tanto os produtos que você está usando, como os que você tem a mais, para realmente, na hora que você precisar de alguma coisa, você consegue facilmente visualizar tudo o que você tem. Senão, às vezes, você acaba, dependendo da forma do teu armário, até esquecendo o que você tem, comprando coisas a mais, porque você não consegue visualizar bem. A gente precisa pensar também nessa área na questão de varal, porque, é claro, que se a gente lava a roupa ali, a gente precisa ter onde deixar elas para secar. Muitas vezes, a gente acaba tendo um lugar externo ou um varal de chão que você não precisa necessariamente deixar na área da lavanderia. Mas, pelo menos, um pequeno varal ali em cima do tanque é bom de ter, até porque daí você pode colocar a roupa para secar e deixar ela pingando no tanque, não também cria uma grande sujeira ali na lavanderia como um todo. E existem alguns modelos que você não precisa estar com ele o tempo todo aparente, cordinhas que você pode deixar mais escondidas, ou modelos que são retráteis, porque daí você usa quando precisa, e quando não precisa, ele também não fica ali como um elemento realmente fixo no teu espaço. Em relação aos revestimentos da lavanderia, a gente pode trabalhar de duas formas. Continuando, o mesmo revestimento que você tem na cozinha, seja a lavanderia junto ou não, porque você sempre vai ter uma ligação entre esses dois ambientes, então trabalhar realmente, se você tem um detalhe, o mesmo detalhe ali na lavanderia, ou você pode realmente fazer algo um pouco mais simples, mas sempre colocar um revestimento cerâmico que é para te proteger mesmo, porque a área da lavanderia é uma área mais molhada, então é bom que você tenha um revestimento que possa molhar sem você se preocupar. E já em relação à iluminação, esse é um ambiente que a gente não pensa muito em iluminação decorativa, diferente de praticamente todos os outros. Aqui realmente a intenção é colocar uma iluminação que te ajude a enxergar o que você está fazendo. Então trabalhar com a placa de LED é sempre bem bacana, porque você tem uma luz geral que ilumina bem, e não é algo também que vai ficar feio, não é isso, mas é só que realmente a gente não precisa colocar elementos que são decorativos, mas que não vão te dar uma luz muito boa. Aqui o ideal é colocar uma luz que ilumine bem, para você realmente ter uma boa luz de trabalho. Por fim, vamos falar de decoração. Sim, a lavanderia também pode ser um lugar com alguns elementos decorativos, por que não? A gente pode inclusive pegar ali os elementos que você precisa, o sabão, sabão em pó, prendedor de roupa, coisas que normalmente não são de uma forma muito bonita que eles são apresentados, mas se você trocar a roupagem dele, você pode deixar sim um elemento de decoração para o ambiente, principalmente se você estiver usando as prateleiras, e não armários que as coisas vão ficar escondidas. E além disso, a gente pode também trabalhar com as plantas. Às vezes ter uma hortinha ou outro tipo de planta que você goste, porque a lavanderia normalmente é um lugar que recebe bastante luz. Então se você conseguir deixar isso perto da janela, decora o ambiente e ainda traz mais esse verdinho para dentro da tua casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que seja realmente útil para vocês deixarem a lavanderia mais prática e mais bonita. E se vocês ainda querem ver mais algum ambiente, ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!